Minha gente, a gente já chegou a salvar a onda agora na escola Dom Luiz de Bito Dom Luiz de Brito, de Brito, Brito, vamo lá, vamo ver, vamo ver o que tá acontecendo aqui na escola Olha, já tem muitas modalidades já, o negócio tá, tá escritão Tá bom o negócio É, tá um foco, o que aconteceu que tá um foco Eles tão jogando, né, barrinha, né? Bora, bora ver Eita, eita, vou agarrar Pegou, pegue-se, meu Deus, eita, 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 vou Vai, bolinho, pega a bola, bolinho Meu Jesus Vai, bolinho, pra mim, bolinho Aqui, pra lá Pra mim, eu tô aqui na tua frente Pra mim, pra mim, pra mim Tu jogou, tu jogou muito chato com ele Ele levou uma barrada Magdemy, que eu dou em você Professorzinho aqui, Diorzinho Diorzines E aí, Dior, como é que tá o Dom Luiz? Como é que tá o movimento na escola pro festival? Tá tudo bom? Eles tão se movimentando? Tão tudo animado, né, com esse festival que vai ter aí Que vai, é uma coisa inédita em Amaragia, né? Que nunca teve E que vai, é... É, é, é Melhorar a... Cidade, hein? Uma boa iniciativa de Juninho Tem que murchar a barriga, né? Porque, você sabe, nesse momento Tem que estar em um chão da barriga Pra dar entrevista pro Amaragia Notícias É... Ainda bem que o Dom Luiz já tá enturmado Já tô empolgado A gente viu ali os meninos jogando A gente jogou também Vai pra onde? Vai, entrevista ela Pode entrevistar ela, vai Como é teu nome, filha? Rayane Rayane, Rayane Como é a tua expectativa? Como é que tá a tua escola? Tu vai participar da modalidade? Tu vai participar do projeto? Como é? Conta pra gente aí, só um pouquinho Eu Podem pegar Esse ano eu preciso... Eu quero passar, tá entendendo? Tá me chorando muito Tá entendendo? Porque Você vai aparecer aonde mesmo? Na TV Amarazi Yeah Olha, mas tem que contar Eu gosto muito de sair da escola Eu adoro sair da escola Porque os professores daqui são excelentes Não tem frescura com nada Principalmente o diretor daqui Ele é ótimo Entendeu? E os alunos também É tudo vivo em paz Convivência, entendeu? É Vai subir ou vai pra ali pra ver se tem os alunos? Subir Vai subir as escadas Ai Olha Bom dia As alunas devem estar falando Olha para aqui Esconde da porta Esconde da porta O pessoal está aqui no planejamento de como vai participar do projeto da juventude do festival Bora Olá meninas Tudo bom? Judite Paulinho Não sei se vocês conhecem a gente já A gente está fazendo a entrevista Sobre o festival da juventude que vai ter Eu acho que essa menina Eu acho que essa menina Paula Dá pra participar do Da garota do festival Levanta aí essa menina Levanta aí Ela é alta né Você é muito bom Chega Paulinho Chega a gente vai Vai lá Dançar Bom dia minha gente Obrigada A gente veio aqui na escola pra divulgar Pra saber como é que estava o movimento A gente viu que o Dom Luiz já tá todo mundo interagindo E eu espero ver a senhora no festival Com certeza, estarei lá firme e forte Pra representar o Dom Luiz Sempre É isso aí Bora, Palminchão Céu, minha gente Céu, minha gente